Música Conversamos com o Murilo, vereador PRB, ele que apoia o governo Alain Andrade e Gilvandro aqui em Bejões e que na manhã desse sábado, 26 de outubro, participou das solenidades alusivas aos 89 anos de emancipação política do município. Murilo, o que dizer dessas festividades acontecidas aqui hoje? Bom dia para vocês. Essa solenidade e comemoração aos 89 anos de emancipação política do nosso município é uma data que está sendo comemorada aqui na gestão do governo Alain que colocou Brejões novamente num lugar que sempre mereceu. Data essa que sempre foi esquecida por alguns gestores anteriores e nessa gestão o povo está sendo agraciado com grandes festas e esse ano estávamos passando por um momento difícil economicamente falando o prefeito juntamente com nós vereadores decidimos agraciar o povo com essa solenidade e a distribuição de mil cestas básicas que o povo ficou mais alegre do que ter a festa com grandes bandas como tinha sido antes. Então isso é de grande valia para o nosso município e o povo tenho certeza que ficou bastante alegre o povo agradeceu muito ao prefeito e nós estamos dando sustentabilidade ao prefeito na Câmara através de uns sete vereadores e eu faço parte, estou no meu terceiro mandato no segundo mandato junto com o Alain e vamos melhorar cada vez mais a vida do nosso povo. O pronunciamento efetuado pelo prefeito na manhã de hoje ele reportou essa questão da oposição, fica fazendo uma oposição sistemática o que quer dizer disso tudo? Essa oposição que nós temos no nosso município muitas vezes é uma oposição que pega alguns pontos falhos na gestão que tudo se tem e faz uma politicagem às vezes não é uma oposição com objetivos de ajudar a melhorar o município e sim só de denigrir a imagem do prefeito e às vezes dos vereadores que apoiam o prefeito que eu acho que isso é uma parte errada da oposição mesmo sendo oposição acho que as pessoas têm que ter a responsabilidade de ajudar a melhorar o nosso município através de projetos, através de reivindicações e às vezes se apega muito às coisas mínimas para fazer uma politicagem e eu acho que no nosso tempo de hoje nós temos que ser políticos mais direcionados ao povo com requerimentos, com projetos de lei isso mesmo que não faça parte da bancada do prefeito mas venha de certa forma ajudar os munícipes do nosso município. Agora vereador, nesse primeiro 10 meses do governo o senhor poderia apontar algum projeto que foi apresentado na igreja da Casa Legislativa no município? Olha só, como eu falei, eu já estou com o meu terceiro mandato e uma das grandes reivindicações minha e que eu estou lutando muito é o projeto de lei que vai destritar o povoado do quilômetro 100 nós estamos já terminando o projeto estamos já em fase de fazer a delimitação do nosso povoado futuro distrito para que a gente possa enquadrar o futuro distrito nessa nova lei da criação dos novos municípios para ver se a gente tem a possibilidade se nosso distrito vai estar dentro dos requisitos exigidos pela lei para a gente se tornar um município fazendo assim a vontade do povo querido do quilômetro 100 respeito nos acorda